Ai 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 gente, vou fazer minha primeira tatuagem Tô com muito medo Meu escoço assim, ó Vamos ver como eu vou ficar Vou ficar um pouco mais pra vocês o resultado Bora Eu tô com medo Não, meio tranquilo Pronto? É Pronto? É É uma dorzinha demais É uma dorzinha É 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 Música